Tiago Abravanel aperta botão de desistência e vai ao confessionário do BBB22. Acabou pra mim, disse o ator ao desistir do reality show. Assista agora, em... Últimas notícias. Na tarde deste domingo, 27, o ator Tiago Abravanel apertou o botão de desistência que fica na sala da casa do BBB22. Em seguida, ele se dirigiu ao confessionário. Antes de se despedir, Abravanel avisou. Acabou pra mim. Em vídeo divulgado há seis semanas, o diretor do BBB, Boninho, explicou como funciona. Este aqui é o novo botão da casa. Se o cara apertar, tchau, está eliminado. Mais cedo, no momento do raio-x, Abravanel disse. Abre aspas. Como sempre, minha cabeça fritando, várias coisas, várias ideias. Quem está acompanhando 24 horas deve ter visto alguns movimentos que eu fiz ontem. Hoje é sobre coragem. Não sei se vou ter, mas pretendo. Fecha aspas. No momento, os brothers estavam deitados na sala e se assustaram com o barulho da sirene que apita na casa toda. Os participantes foram pegos de surpresa com a decisão de Abravanel. Artur Aguiar começou a chorar no quarto grunge. E desabafou. Desculpa, tch. Desculpa. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.